Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Don't believe the world No, the world can't give us breath Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Every breath you take And every move you make Fazer amor de madrugada I'm feeling, feels believing Nossa linda juventude Página de um livro bom I just called to say I love you Coração ligado Beat acelerado Cause it's like a night Oh, I want you I want you, I want you Come, 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 chameleon Come and go Escuro Lagrima Escuro Sempre for me now Save it tomorrow Nem o mar Nem o brilho Muitas estrelas Vamos lá na praia Oh, 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 oh Vamos lá na praia Oh, 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 oh Vamos lá na praia Oh, 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 oh Não vejo ninguém Se você não olha pra mim Oh, 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 oh Pro dia nascer feliz Hum, podia nascer feliz Is it me you're looking for? I can see it in your eyes Tupa dois passos Do paraíso Não sei que foi que chegou Pode apoiar, she'll chew you up Morrer um homem feminino Não fere o meu lado masculino We're locked down to Electric Avenue And then we'll take it higher Descansa meus olhos Sossega minha boca That's why I always feel like Somebody's watching me And I know this much is true Do you really want to make me cry? Precious kisses Que mesmo assim Que a história não tem futuro She's been living in her uptown world I don't wanna dance Dance with you baby no more No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol No ar, no ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol No ar, no ar Que já foi um dia If you're lost, you can look And you will find me Time after time Quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Do you really want to dance Like my lover She's just a girl Do you really want to dance A play that It's for you To you To you A play that A play that A play that You can't move To the play It's for you And gets me down Ever, ever O nosso amor na última sola vez Is who I'm still alive As you've got a face And I know the night is fading And I know the time's gonna fly No motivo Pra ir embora All night long All night All night long Everybody needs a little time away I heard you say